Fala galera do meu canal, tudo bom com vocês? Vamos lá, bom dia, boa noite ou boa tarde, eu não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo aqui, mas ó, 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 10h40 da noite. Vocês estão achando que bancada é brincadeira? Isso aqui é uma diversão pra mim, isso aqui é bom demais. É, bom lá, estamos aqui numa puta terça-feira, 10h40 da noite, e como se diz, resolvendo pepino. Só na bancada é isso aqui mesmo. Gente, eu vim trazer uma dica pra vocês, que não é uma coisa muito complexa de se fazer, mas eu tenho certeza que vocês, se não se depararam com esse problema ainda, vocês ainda vão se deparar. Eu tô aqui, ó, com o iPhone 6S, o iPhone 6S, que não funcionava o botão Home. Agora já está funcionando, aqui tá desmontado, aqui ó, mas deixa eu clicar pra vocês, ó. Vou clicar, ó. Beleza, ó, funcionando. Voltou a funcionar. Ó, deixa eu pôr aqui no rumo da câmera, né, gente? Vocês não estão vendo aí. Ó, botão Home. Funcionando novamente. Então, vamos lá. Repara, já foi feito. Eu vim trazer essa dica pra vocês. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui. Primeiramente, esse aparelho, ele molhou. Foi levado em outra assistência. Foi feita a desoxidação, pelo que o cliente me disse. Outro técnico disse que o aparelho nem molhou muito, só que o botão Home não estava funcionando e tinha que ser feito a troca da tela. Tá, mas fazer a troca da tela por causa que o botão Home não tá funcionando, é meio sem sentido, né? Mas eu vou explicar pra vocês o porquê. Vamos lá. É, eu, quando eu peguei, eu coloquei outro botão pra ver se não era o botão e não era. O problema não é o botão. O problema era esse cabo flat aqui, ó. Essa conexão aqui, ó. Deixa eu descer um pouco mais pra baixo aqui. Aí, pra ficar melhor pra vocês. Então, ó, o problema era esse cabo que passa aqui, ó. É o cabo que vai conectar do botão, que é esse cabo aqui, ó. Que vai conectar na placa. Bem aqui. Tá, mas vamos lá. O que que acontece? No iPhone 6S, esse cabo aqui, ó, ele vem nessa placa aqui, ó. E essa aqui é a blindagem que vai aqui, ó, por cima, ó. Quando vocês trocam a frontal, vocês trocam essa blindagem aqui, correto? No iPhone 6, esse cabo vem aqui, ó. Ele passa nessa blindagem. Então, você trocou isso aqui, você trocou o cabo, correto? No iPhone 6S, penso eu que no 6S Plus também deve ser a mesma coisa. No 6S Plus eu ainda não peguei. Mas deve ser o mesmo pepino. Esse cabo, ele é integrado no backlight. Ele passa por baixo. Não por baixo do backlight. Ele passa por baixo da blindagem do backlight. Passa entre na última camada superior do backlight. Mais ou menos aqui, ó. Deixa eu explicar pra vocês. Ó. Isso aqui é o backlight, né? Vamos supor. E... Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Ele vem aqui, ó. Aí é desse jeito aqui. E a blindagem é por cima. Então, se remove, o cabo ainda passa aqui por baixo. Então, o cabo, ó. Passa aqui. Vai ter vezes que vocês vão pegar esse cabo. Ele vai ser só uma fitinha. E vai ter vezes que, no meu caso, as duas sucatas que eu tinha, placa sucata, ele é inteiro isso aqui, ó. Desse jeito. Mas beleza. Isso aqui não importa. Então, o que que eu fiz? Na lógica, o certo seria trocar a frontal. Ou trocar a frontal, ou você trocar o backlight inteiro. Você tira o backlight aqui e coloca de um outro sucata. Só que você fazer a troca do backlight, quem não tem experiência, e eu sinceramente não recomendo, é perigoso você danificar o backlight na hora de fazer a remoção dele. E se você tem que tirar ele aqui, ó. Porque eles são várias camadas. Ó. E na hora de você tirar aqui, ó. Pode acontecer de danificar. Então, não recomendo. O que que eu fiz? Eu cortei o flex que passava por baixo. Eu isolei ele. Eu cortei ele aqui. E cortei ele aqui por baixo, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Mas bem ali embaixo ali, ó. Onde passava o cabo, ó lá. Tem um pedaço dele. Eu cortei ele e isolei. Eu peguei uma tela sucata. Eu removi esse flex, ó. Passei a ar quente aqui. Com muito cuidado, eu vim puxando. Removi esse flex inteiro. E colei ele aqui, ó. Por cima do backlight. Passei dupla face aqui. Peguei e colei ele. Ó. Tá colado aqui. Agora é só eu pegar essa parte de cima, ó. Colocar. E sucesso. Fica como se fosse original. Não dá nem pra ver. É, alguns flex. Esse aqui, ó. Não tem, ó. Ó como que é esse flex. Esse aqui, ó. Já tem uns componentes aqui, ó. Normalmente que isso aqui vai ser uma, é uma tela pirata da onde eu tirei, é, uma tela paralela da onde eu tirei esse cabo flex. Pode ser que seja assim. Não tem problema, ó. A blindagem não pega em cima, ó. Ó. A blindagem não pega em cima. A blindagem tá aqui, ó. A blindagem não pega em cima dele. Beleza? Então é só montar e 100%. Não precisou trocar a tela do cliente. É, você vai fazer um serviço bem melhor, porque você vai manter a tela original dele. E você vai conseguir trocar só esse flex. É, como se fosse uma adaptação. Sim, é como se fosse uma adaptação. Porque você tá adaptando. Não tá sendo passado original igual era pra ser. Ah, e quando o próximo técnico for trocar essa tela, ele vai ter que fazer isso de novo? Não. A próxima tela já vai vir com o cabo por baixo do backlight. Ele arrancou esse aqui, jogou fora. Colocou a tela nova. Vai ficar o cabo original novo por baixo. Então, pessoal. Essa aí é a dica que eu queria dar pra vocês. Eu sei que tem muita gente que não sabia disso. Então espero que ajude algum de vocês. Eu achei bem interessante, me deparei com isso aqui hoje. E sinceramente, foi a primeira vez que eu fiz. Eu não tinha feito, não sabia se ia dar certo. E deu certo. Tá aqui, ó. Tela original do cliente. Já mostrei pra vocês aí que o botão voltou a funcionar, beleza. É digital. O botão home tá funcionando, beleza. E agora é montar e entregar pro cliente. Vai ficar mais satisfeito. Vai economizar uma troca na frontal. E 100% cliente satisfeito. Dinheiro no bolso. E é isso que a gente quer. Cliente satisfeito e dinheiro no bolso. Galera, então essa é a dica que eu queria trazer pra vocês. Se você tá gostando do canal, muito obrigado aos nossos mais de mil inscritos. Já estamos com 1.200 inscritos. Mil e alguma coisinha. Estamos por aí. Muito obrigado a todos vocês. Ah, pra vocês aí, pessoal que acompanha o nosso canal, tem curiosidade de saber como é que é essa área de conserto de smartphone, de iPhone. Eu vou deixar dois cursos. Dois ou um curso. Eu não lembro se eu tenho o link dos dois ainda. Abaixo foram os cursos que eu fiz. Alguns anos atrás. E pra quem tá começando, não tem como ir fazer um curso presencial. Eu recomendaria o presencial. Mas eu fiz dois cursos online, muito bom. Então, tipo assim, recomendo a vocês. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Dos cursos que eu fiz. Se vocês tiverem interesse, quiserem entrar na área e tal. É uma área muito boa. Sinceramente, eu gosto bastante de mexer em smartphone. Uma coisa que eu gostei bastante. Deus é a primeira vez que eu mexi. Claro, tem os prejuízos de começo de carreira. Que é... Fora brincadeira. É imensurável. Se eu for na ponta da caneta, você tá lascado. Tá fodido. Mas faz parte. Pessoal, então agora eu vou montar esse aparelho. Entregar pro cliente. E 100%. Essa é a dica que eu queria dar pra vocês. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe o vídeo. Deixa o joinha aí se você gostou. Se te ajudou. Espero que esse vídeo ajude. É... Muitos... Muitas pessoas que talvez estejam com esse problema. Em vez de trocar a tela. Passar a troca só do flex. A da pinta aqui fica 100%. Beleza? Galera, muito obrigado. Valeu, valeu. Fui! Até o próximo vídeo.